Eu sou tão atrás do meu, meu Mais grande e mais com burros meus, meus Com sacrifício faço eu, eu Mamona Music Nunca vou gastar com os meus Tô atrás do eu e não me desisto por nada nesse mundo Corro por gosto e não me canso nem paro nenhum segundo Tô com os meus e não tô sozinho, cada um escolhe o seu caminho A tristeza vem de longe, sei que a esperança é meu vizinho Eu quero um bom futuro aos meus e se eu não der ninguém mais dá Tempo não me der o corpo e não me der as patria Eu bem sei que só uma estrela e como todas vou brilhar Mamma irmãos a voz sobre os meus razões pra continuar Todo o resto dizem-me que eu sou louco e já não vou mudar Mamma eu te peço desculpa e tanto esforço pra me educar Mas estás com muito medo teu filho vai se formar Me tá toda insegura só me quer ver longe do tal Na batal com alguns problemas mas ninguém quer resolver Memórias velho lembro do velho é pai e é melhor esquecer Tempo é curto eu agradeço por cada segundo em pé Tem coisas que eu passei na vida tu tens de passar pra crer Tanta guerra nessa minha consciência mesmo Não guardo mágoa porque ele é um grande veneno Atrás do muito porque os quase nada temos Maré tão alto eu não me importo muito remo A fama assolado mais grande ou mais pequeno Depois vem a abundância por isso e sofremos Cortando as asas pra não voar e nós corremos Não tô sozinho eu tô com os medos já vencemos Mas eu não tô perdido e a mami tá com medo Mas eu não tô perdido e a mami tá com medo Porque erros não vivem pra contar Yeah yeah Pra contar Yeah yeah Eros não vivem pra contar Yeah yeah Pra contar Yeah 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 Viver é uma luta e eu sem forças para competir Paro de tentar por ti mami no dia em que eu parti Mas até lá Vocês receberam tudo de mim Não sou pago pra fazer Eu é quem pago pra ser feito Quando tudo for diferente acho que serei satisfeito Tu ainda tô nesse processo não tens verdes pra se preto Eu só quero dar a bola e ser teu rapper predileto Copa disso e vem com calma que esse mundo é tão complexo Foste tu que é sempre visto então eu sigo os teus passos mami Ouvi o teu conselho hoje eu não lido com falsos mami Trabalhaste tanto e o resultado é cansaço mami Sei que há muitos picos nessa estrada em que passo mami Ainda mais difícil que eu caminhe um descalço Seus por caí na flecha assurto eu estou próprio faço mais Mas eu não tô perdido E a mami tá com medo Mas eu não tô perdido E a mami tá com medo Porque Eros não vivem pra contar Yeah yeah Pra contar Yeah yeah Eros não vivem pra contar Yeah yeah Pra contar Yeah yeah Porque Eros não vivem pra contar Yeah yeah Porque Eros não vivem pra contar Yeah yeah Mamona Música Porque Eros não vivem pra contar Yeah yeah Are you ready? Novo lar music Yeah yeah Tchau, tchau.